A Receita Federal emitiu 16.430 cartas de aviso aos contribuintes que possuem obras não regularizadas para que regularizem a autorregularização. Em Minas Gerais foram emitidas 2.295 cartas. O prazo para essa regularização das obras é até o dia 31 de março deste ano. Se o contribuinte responsável pela obra não regularizar no prazo do aviso, ele pode ser fiscalizado. As contribuições devidas vão poder ser lançadas para a Receita Federal com multas que variam de 75% até 225% sobre o valor das contribuições devidas. Os contribuintes não precisam aguardar a notificação para poder fazer isso. A Receita Federal recomenda que todos que já concluíram a sua construção que realizem a regularização. Para fazer esse processo não é necessário comparecer à Receita Federal. Todo o processo de regularização é realizado de maneira online através do site. Informações mais detalhadas sobre esse processo de obras e construção civil podem ser obtidas no site da Receita Federal no menu Assuntos, opção Construção Civil. Então é facinho, é só acessar lá para poder saber como é que está a situação de cada um.